Você já viu uma garrafa PET elétrica? Vamos lá. Inicialmente ela está assim, normal. Agora vamos magnetizá-la, eletrizá-la com um ímã esfregando. O que aconteceu? Olha esse. Veja agora em câmera lenta. A verdade é assim. Há um contrapeso na tampa mudando o centro de gravidade da garrafa. Repare. Um, dois, três. Nada de magnetismo. Só centro de gravidade alterado. Dá um incentivo aí agora, cara.